Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, está chegando aqui pessoal para mostrar um bonequinho para vocês, tá? O bonequinho que me pediu para me fazer o Electro, né? Do Homem Aranha. Então vamos chegar aqui com ele aqui, ó. Eu fiz desse modo, tá pessoal? Esse modo de boneco aqui. Cabeça, saia, ó, de encaixe, tá? Tá? Todo assim, tem encaixe no braço, o braço é de encaixar, né? Tipo, montar e desmontar o boneco. As pernas também, ó. Tira e coloca. A outra também, aqui as articulações, aqui. Tá? Aqui no cotovelo. E eu fiz uma alteração aqui nesse boneco, nessa articulação do braço desse boneco, tá pessoal? Fiz uma alteração, porque quando eu fiz um vídeo tutorial, né? De como fazer esse modo de boneco, o braço dele, ele só fazia esse movimento, ó. Ó. Só fazia esse movimento e a articulação dele era aqui, né? Para mexer, através do encaixe, tá? Para mexer para cima e para baixo. E aqui no cotovelo, para dobrar os braços, aqui, assim, ó. Aí eu fiz uma alteração aqui, ó. Cortei aqui, tá? Que ele era tampado aqui, era assim. Aí eu cortei aqui, ó. Fiz um furinho aqui de lado e aqui de outro. E um furinho aqui nesse tubinho, tá? Coloquei uma fita de clepe, né? Daqui para aqui. Aqui, ó. Furei, coloquei. Drobei aqui. Coloquei uma fita de clepe aqui para segurar. Para fazer esse movimento aqui, ó. A alteração foi essa. Ele agora pode fazer esse movimento aqui. Vou colocar a perna aqui. A perna caiu. Ele agora pode, além dessa... Desse movimento aqui, ó. Desse aqui, dessa articulação. Ele pode fazer assim agora, ó. Ó. Que não fazia, tá? Eu alterei, né? Fiz algo mais, né? Nessas articulação. Para que o boneco pudesse ficar assim. Então, eu achei o jeito, né? Dei um jeito, né? De como, né? Descobri um jeito de como eu fazer. Então, eu fiz. Aqui a articulação dele, ó. Aqui, 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 ó. Ele fica sentado. Só que não fica muito porque tudo que... A articulação, né? Assim, ó. Aí não... Fica sem colocar assim. Aí fica tipo assim, ó. Tá? Ele faz esse movimento também. Vou mostrar alguns movimentos que ele pode fazer, ó. A perna dele aqui, pode girar aqui, ó. Ó. Girar de um lado. E girar de outro. Do outro, na outra perna. Fazer essa... Tipo, escala, né? Aqui. Pode abaixar o braço dele aqui, assim, ó. Ó. Fazer assim. Deixa eu ver. Assim. 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 Assim, ó. Ó. Pode fazer esse movimento, esse boneco. Com essas articulação. Aqui também. Cabeça saindo porque tá afogada, né? Mas... Tudo assim mesmo. Aqui, ó. Se você girar um pouco pra cá. Um pouco pra cá. E ele fica em escala aqui também, ó. 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 Abre escala, né? Ó. O braço dele pode ficar assim, ó. Com essas articulação. Ó. Tá? E a cabeça. A articulação dela é só... Giratório, né? Assim, ó. Pra um lado e pro outro. Aqui, ó. Fazer o movimento do boneco. Ó. Pronto. Girou pra cá, pra frente. Né? Pra voltar ao normal. Ó. Faz vários movimentos, tá? Desse modo de boneco, ó. Aqui. 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 Ó. Aqui. Então, tá aqui o eléctrico, né? Do Homem-Aranha. É o vilão, né? Eu não entendo muito bem, mas espero que eu vi a imagem, né? Ele é vilão do Homem-Aranha, né? Eu acho. Então, se você que tá pronto aqui, espero que goste, você que me pediu e você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like, se gostou, tá? E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui! Fui!